Laban de Oreva subi Kamanaragácia, conterrece a Kamanaragácia, Deus de poder e glória, soberano, eterno, poderoso, magnífico, tremendo e santo diante da Tua presença, meu Deus, aqui nesta casa de oração, neste lugar de encontro com a Tua face, com a Tua glória, de Kalabaxandaraba Kamanaragácia, eu creio no Deus que faz milagre, no Deus que liberta a vida, no Deus que transforma a vida, no Deus que muda a história das pessoas, de Kalabaxandaraba Kamanaragácia, canto récia, e nesta tarde, meu Deus, é que neste monte, Pai, do propósito, do clamor, da oração, meu Pai, eu creio que vidas serão impactadas pelo poder do Teu Espírito, eu creio, meu Deus, que vidas serão transformadas pelo poder da Tua unção maravilhosa, de Kalabaxandaraba Kamanaragácia, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, estamos aqui, aleluia, diante da presença do Todo-Poderoso, e Deus, é Deus que fala contigo nesta tarde, irmã Rosala, aleluia, fica firme na unção, na presença do Todo-Poderoso, porque Deus tem uma obra linda na tua vida, Ele é o Deus que entra nas causas impossíveis, Ele é o Deus que age de forma sobrenatural, creia nessa tarde no teu milagre, na tua vitória, creia nessa tarde na resposta do Deus Todo-Poderoso, oh Espírito Santo de Deus, é diante da tua face, diante da tua presença, meu Deus, que me encontro, Pai, inclamou por esta cidade, por esta nação, por este povo brasileiro, oh meu Deus, suplico a face do teu Espírito, meu Deus, que venha quebrar e desfazer as obras do inferno, que venha jogar por terras investidas do inimigo, meu Deus, tudo o que o diabo tem planejado, arquitetado contra essa nação, que nessa tarde seja nesse lugar quebrado, destruído pelo poder que há no teu nome, meu Deus e meu Pai, debaixo da autoridade do céu, vai tocando em cada corpo, agora em cada vida, vai arrancando, meu Deus, os tumores, os caroços, a raiz cancerígena, vai arrancando a maldição hereditária, vai arrancando, meu Deus, a maldição mandada, aquele trabalho que foi feito na Mata Virgem, terra de cemitério, em Cachoeira, em Catatumba, Leba, Xandaraba, Coma, Naracébia, vai desfazendo nessa hora pelo poder que há no teu nome, oh Espírito Santo de Deus, nessa tarde, é tarde de quebra de maldição, é tarde de milagre, é tarde de vitória, e eu creio no poder do teu Espírito, e eu creio, meu Deus, que vidas serão libertas, meu Pai, pelo poder do teu nome, e nessa tarde, meu Deus, Xarabacoma, Naracébia, oh Espírito Santo, nessa tarde, debaixo da autoridade do céu, eu oro, meu Deus, em favor dessas vidas que se encontram internadas, meu Pai, vitimado por essa Covid-19, por esse coronavírus, meu Deus, vai quebrando as obras do inferno, vai desfazendo, meu Deus, as investidas do inimigo, pelo poder que há no teu nome, meu Deus, nesse momento, nós oramos, oh Pai, declaramos a libertação, milagre, a restauração de vidas, de famílias, de pessoas, meu Deus, vai visitando nessa tarde, a vida, meu Deus, destas pessoas que já estão conosco, destas pessoas que estarão compartilhando esse culto, esse momento de oração, oh meu Deus, porque o Senhor não nos chamou para ser popstar, o Senhor nos chamou para ser profeta, e profeta que a profeta não faz live, e profeta que a profeta faz culto de oração, faz culto de oração, faz culto de clamor pelo Espírito Santo de Deus, alabaxam, dakalassub, comeneve, candorebe, camanai, vai visitando, meu Deus, essas vidas, vai quebrando a maldição, vai compartilhando, e vem comigo no glória, porque a unção está descendo aqui, a unção da revelação desce sobre a minha vida, e debaixo dessa autoridade espiritual, Deus me dá força, Deus me dá ousadia, intrepidez celestial, para profetizar sobre a tua vida, essa doença não vai prevalecer contra o teu corpo, labaxam, darabacai, esse mal não vai te assolar, tem um Deus grandão, que está entrando com providência, nesse final de tarde, em teu favor, creia nessa tarde, minha irmã e meu irmão, a um Deus, alabaxor, rebandaia, comenévia, canto resse, comenévia, que está entrando com providência, nessa tarde, desfazendo as obras do diabo, nesse lugar, oh Espírito Santo de Deus, é na autoridade que há na tua palavra, é pelo poder que há no teu nome, que nós oramos, oh Deus forte, que nós declaramos, oh Deus, libertação, cura, milagres, restauração, vidas que chegaram, meu Deus, para esse culto, através dessa, desta plataforma, do Facebook, vidas que entraram nesse culto, que tem busca de uma resposta, laba andoreva subierga, imana ilagama, nagasubicomenefásia, eu vejo Deus entrando na tua casa, labaxandarabacai, eu vejo Deus entrando na tua vida sentimental, laba andoreva subicomenefásia, eu vejo Deus quebrando cadeias nessa tarde, é tarde de libertação, é tarde de vitória, é tarde que Deus te surpreende, na terra, e Deus manda te dizer assim, decouve a subicandarabandásia, ele é o Deus que escreve, uma nova história para ti, em 2021, emandagá, dioreva subicomenefásia, meu Deus, a unção desceu aqui nesse lugar, e eu tenho uma autoridade do céu, para profetizar, alabaxandarabacomanaracébia, canturrécia, Deus de poder e glória, leão da tribo de Judá, tu és o guarda de Israel, nosso amigo, companheiro fiel, de todas as horas, em todas as batalhas, e nós oramos a ti, meu Deus, nesse final de tarde, neste lugar, nós declaramos, ó Deus, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que haja milagre, ó rabaxandarabacomanaracubicomanaracébia, vai visitando, meu Deus, essa pessoa que já está conosco nesta live, essa pessoa que tem chorado muito, que tem andado angustiada, entristecida, ó Espírito Santo, essa pessoa que tem pensado até mesmo em dar cabo da sua vida, é na autoridade que há na tua palavra e pelo poder, que há no teu nome que clamamos, ó Pai, que oramos nessa hora, meu Deus, declarando vitória, declarando libertação, declarando cura, declarando, ó Deus, que o Senhor é o Deus que ensara, que o Senhor é o Deus que muda a história daqueles que creem, daqueles que acreditam, ó Walaite, ó Revasubicomanaracébia, meu Deus e meu Pai, eu creio no poder do teu Espírito, eu creio, meu Deus, no poder, aleluia, do teu Espírito Santo, e nessa noite, meu Deus, debaixo da autoridade do céu, eu venho te pedir, meu Pai, vai quebrando agora, vai desfazendo agora, meu Deus, as obras que foram feitas contra essa família, contra essa pessoa, meu Pai, que se contra a camada, que se contra a debilitada, que se contra a vitimada, por um trabalho, por uma obra de feitiçaria, macumbaria, obra de bruxaria, obra feita na encruzilhada, na mata virgem, nas cachoeiras, vai quebrando, labaxandarabacoma, naracébia, meu Deus, vai passando tua vassoura de fogo, na casa dessa pessoa, ó Espírito Santo, eu declaro a libertação, eu declaro, meu Deus, a cura, o milagre chegando sobre esta vida, meu Deus, que se não eu possa entrar, com tua providência, é de joelho dobrado, que oramos a ti, nesse lugar, meu Deus, ó, rabacalabaxandarabacoma, naracébia, e eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus, que escreve uma nova história, e a história que o Senhor escreve, meu Deus, não tem de abrir vida em tua família, alabaxandacalassubicoma, naracébia, pastor João, e o que é que Deus está escrevendo, escrevendo, eu vou escrever aqui, o que é que Deus, alabaxandarabacoma, naracébia, olha o que é que Deus, ele está escrevendo uma nova história, para a sua vida, para a sua família, e o que é que Deus está escrevendo, para a sua vida, nessa tarde, alabaxandarabacai, eu vejo Deus escrevendo assim, vitória, é vitória para a sua vida, é vitória para a sua família, é vitória para a tua casa, é vitória no teu casamento, vitória na tua vida sentimental, vitória na tua vida financeira, queira satanás ou não, decalabaxandarabacai, 2021, Deus está escrevendo uma nova história, para a sua vida, vai compartilhando agora, e quem pode, vai compartilhando, e vem comigo no glória, Deus me trouxe a revelação do céu, e eu vou liberar a revelação, aqui nessa tarde, alabaxandacalassubicomanarassébia, Deus está falando, irmão Ruth Martim, camanagaassubicomenefácia, que ele é o Deus, que cuida de ti, filha, alabaxandarabacomenefácia, e nessa tarde, assim, Deus está dizendo, eu sou o Deus, que entro com providência, eu sou o Deus, que visita o teu ventre, alabaxandarabacai, eu sou o Deus, alaito, remenequefácia, que vou te dar este filho, porque é uma promessa minha, na tua vida, camanagaassubicomenefácia, é tarde de milagre, de vitória, creia no poder, desse Deus, que criou os céus e a terra, eu também vejo, Deus aqui, nessa tarde, entrando com providência, em vida sentimental, alabaxandarabacai, tem mistério de Deus, aqui, porque a palavra, que ele mandou escrever, foi essa, vitória, tem vitória, para a tua vida, tem vitória, para a minha, para a nossa, eca, manacanto, helepacha, manacanto, helefai, alabaxandarabacoma, narasebicoma, narasai, glória, 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 vem compartilhando, e vai comigo no glória, vem compartilhando, irmã Jaqueline Mocen, alabaxandarabacoma, narasebe, Deus está entrando com providência, Deus está quebrando cadeias, irmã Jaqueline, amandarasebe, é na tua vida, que Deus manda falar, que ele está entrando, na causa sentimental, amanto, relefai, vai compartilhando, vem comigo no glória, vem, vem, vem comigo no glória, quem tem glória, dá glória, quem tem aleluia, dá aleluia, que a unção está forte, a revelação do céu desceu, e Deus está mandando entregar, e eu vou entregar tudo, alabaxandarabacoma, narasebe, tem mistério de Deus, vem comigo no glória, vem comigo no glória, vai compartilhando, e vem comigo no glória, nessa tarde, alabaxandarabacoma, narasebe, a tua vida não vai ficar do jeito que estava, Deus está entrando com providência, Deus está repreendendo as obras do tranca-rua do inferno, entidades que vem só para trancar a vida das pessoas, oprimir a vida das pessoas, para nada dar certo, para você não prosperar, você que está com a vida amarrada, com a vida que não consegue, aleluia, desenvolver, alabaxandarabacoma, narasebe, eu quero nessa tarde, debaixo da autoridade do céu, te dizer, Deus está entrando com providência, eu vejo o anjo do Senhor na tua porta, alabaxandarabacoma, eu vejo o anjo do Senhor entrando na tua casa, nessa tarde, nós vamos orar forte, que por cura, e libertação, e Deus vai curar, e vai libertar, sabe por que Deus vai curar, e libertar, porque Deus não mudou, Deus continua o mesmo, Ele opera a maravilha, na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita, orabaxandarabacoma, narasebe, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, vamos dando glória, vamos dando aleluia, porque Deus está nesse lugar, ah, meu Deus do céu, orabandarabai, xomenegevá, subicandarabandácia, vai quebrando as cadeias, meu Deus, vai quebrando as grilhões, vai jogando por terra, as obras do diabo, meu Deus, contra essa vida, contra essa família, contra essa pessoa, meu Deus, tudo que o diabo planejou, arquitetou, meu Pai, para destruir, para atrapalhar, meu Deus, essa vida financeira, essa vida conjugal, sentimental, essa pessoa que está com crise emocional, xamandagasubicandarabai, meu Deus, eu recebo autoridade celestial, para dizer que tem algo grande de Deus, chegando para ti, porque Deus me mostra que, aleluia, três pessoas que estão em busca, de uma porta aberta, mandagasubicandarai, e Deus está falando aqui, nessa tarde assim, eu estou abrindo porta, alapantukemenekefastia, meu Deus do céu, é muito forte, homenefasso, Deus está abrindo porta, nessa tarde, creia nessa tarde, porque é tarde de porta aberta, e a boa notícia, que eu tenho de Deus, para a sua vida, é que a porta, que Deus abre, ninguém fecha, orabaxandarabai, a porta, que Deus abre, ninguém fecha, é Deus, que está abrindo a porta, aleluia, prepara para testemunhar, essa porta aberta, prepara para testemunhar, o que Deus está fazendo, na tua vida, prepara para testemunhar, o que Deus faz, na tua família, meu Deus do céu, é muito forte, é muito forte, o que Deus está me falando, nesse monte, oh Espírito Santo, de Deus, tu és o Deus, aleluia, que muda a história, Deus está me mostrando, aqui irmã, oh manto, que as terricas, mandará sai, aleluia, Deus mostrou aqui, causa na justiça, mandará sai, meu Deus do céu, causa na justiça, ele está entrando, é muito forte, o que Deus está operando, aqui neste lugar, porque Deus falou comigo, causa na justiça, é você mesmo, que está com essa causa, na justiça, é você que está pedindo, a Deus, que entre com providência, Deus está falando, comigo no monte, eu vou liberar, a palavra profética, 2021, diz Deus, assim para ti, nessa tarde, ele é Deus, que está entrando, com providência, nessa causa, na justiça, você colocou, na mão de Deus, essa causa, e Deus está dizendo, esse ano, eu estou entrando, com providência, alabaxandarabacai, porque aqui, nesse monte, de clamor, e de oração, Deus falou comigo, eu vou entrar, em providência, na causa, na justiça, Deus, quando fala, Deus cumpre, Deus, quando fala, Deus se responsabiliza, pela sua palavra, creia meu amigo, creia minha amiga, creia meu irmão, e creia minha irmã, o meu Deus, trabalha com a fé, aonde tem fé, tem gente agradando, o coração de Deus, aonde tem fé, Deus está operando, e quebrando o laço, quebrando as obras, do inferno, aonde tem fé, Deus está desfazendo, toda a obra do cão, nessa tarde, eu vejo, Deus quebrando, obra de Satanás, contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu lar, alabaxama, nagasubicomanar, assébia, essa tarde, Deus nos trouxe, esse lugar de oração, aleluia, para profetizar, vitória, sobre a tua vida, sobre a tua família, para dizer, para ti, meu irmão, e minha irmã, que queira Satanás, ou não, Deus vai escrever, uma nova história, em 2021, para a sua vida, Deus me mostrou, causa na justiça, alabaxam darabacai, prepara, para testemunhar, o que Deus faz, é contigo mesmo, que Deus fala, nessa tarde, você entrou aqui, alabaxou, menegui, assébia, nesse culto, nessa tarde, você está com a causa, que você colocou, diante de Deus, e está pedindo a Deus, que entre com providência, e Deus está falando, aqui nessa tarde, de eu estou entrando, com providência, nesta causa, alabaxamanagassub, como é nevássia, meu Deus do céu, é muito forte a revelação, eita, manturrece, como é nevássia, canturemanagassai, Deus está falando, e eu entrego a mensagem, causa na justiça, amandikiyasebikamanaragassia, aonde tem uma igreja que ora, aonde tem uma liderança, que busca, aonde tem um povo, que clama, que chama por ele, ele ouve a oração, da sua igreja, alabaxamanagassubikomanarassébia, ele ouve o clamor, do seu povo, alabaxamanagassé, ou rabaitu, e emenequiafassu, e calabaxamanagassub, como é nevássia, tu és o Deus, que quebra as cadeias, que quebra as correntes, meu Pai, tu és o Deus, que entra com providência, em causas, meu Deus, que é um homem, parecia perdida, Deus está fazendo, um reboliço, alabaxamanagassé, Deus está fazendo, um reboliço, muito grande, na tua vida, é coisa grande, que Deus fará, nesse ano, alabaxamanagassubikomanarassébia, ei, muitos, não vão, nem te reconhecer mais, porque verão, quão grande, a mudança, alai, xarabaxamanarassébia, quão grande, a mudança, amande, que faz, subcambi, mandarabandassébia, Deus está, nessa tarde, aleluia, aleluia, entrando com providência, mas, Deus está falando, assim, ó, nessa tarde, ó, fecha a brecha, fecha a brecha, amandagassubikandarabandai, fecha a brecha, amanto, que lhe faz, subcomenébia, Deus quer te usar, mas, para isso, é necessário, fecha a brecha, amandagassubikomenefácia, aleluia, 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 vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, porque Deus está entrando com providência, Deus me dá outra palavra, e eu vou falar, a palavra que Deus está me dando aqui, é doença, meu Deus do céu, alabaxamanagassubikandarai, doença, pessoa que entrou nesse culto essa tarde, em busca de um milagre, em busca de uma cura, abaxamanagassubikandarai, Deus está trazendo cura nessa tarde, laikamanarassébia, começa a sentir o toque do Espírito Santo de Deus, aí sobre a tua vida, orabaxamanagassubikandarabia, Deus está tocando do alto da tua cabeça, essa planta dos pés, vai compartilhando, e vem comigo no glória, porque a unção aqui está é forte, orabaxamanagassubikomandarassébia, a palavra é pesada, mas é pensada, Deus está dizendo, é cura, e ele manda, aleluia, eu obedeço, tem cura chegando para a tua vida nessa tarde, tem cura, alabaxamanagassubikomandarassébia, sobre o teu corpo nessa tarde, Deus está dizendo assim para eu falar, e eu vou falar, você está sentindo dores constantes no peito, no peito esquerdo, labaxamanagassubikomandarassébia, e essas dores no teu peito, meu Deus do céu, desceu a revelação, era um infarto, mantequialassébikandarabashandarai, e Deus está falando aqui nesse lugar, estou eu dando o livramento do infarto, oh, rabaxamanai, urabakomanarassé, urabakanto, eleface, comenefácia, vem comigo no glória, vai compartilhando, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, Deus está falando aqui no monte, é no monte do clamor, no monte da oração, no monte da resposta, Deus está falando, eu estou tocando em vidas, eu estou tocando em vidas, nessa tarde, com cura, charabakomanarassébia, essa gordura no teu fígado, Deus me mostra pessoas com cólicas fortes, chamanagassubikandarabandai, e essa cólica forte, chamanarassé, é milagre que Deus vai operar agora, na sua vida, arrancando ela, tirando essas cólicas fortes, você já fez exame, não descobriu, charabakomanévia, mas Deus me mostrou o que era, amanto, relefai, era o mioma, chamanagassubikandarai, e nessa tarde, Deus está visitando, três mulheres aqui, neste culto, três, chamanagassubikandarai, e está arrancando, esse mioma, está tirando, labaxandaraba, esse sangramento, meu Deus do céu, é muito forte a revelação, quebendeguiassubikomanarassé, chamanagassubikomanarassai, a revelação desceu, mistério desceu, aqui no monte, e eu vou passar, tudo o que papai falar, chamanagassubikomenefásia, três mulheres, Deus está arrancando aqui, hemorragia, estancando, ou rabaxamanai, porque ele está dando, no livramento de um câncer, meu Deus do céu, é muito forte, é muito forte a revelação, de calabaxamanagassébia, vem no glória, vem no aleluia, porque a unção está forte, nesse lugar, Deus me mostra, aqui nesse grupo, labaxamanagassébia, ou raikomenefásia, rekomenefalassébikandarai, que ele está abrindo porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, ou rabaxamanagassubikomanarassébia, tu vai testemunhar a porta, que Deus está abrindo, xerebandarassubikomenevia, mesmo em meio, toda essa pandemia, mesmo em meio, todo esse tempo difícil, Deus está falando, neste culto, eu estou abrindo porta, xandecai, tchorrelefai, camanarassia, comenefásia, Deus fala, irmã Ivanete, nessa tarde, labaxamanagassébia, que ele está cuidando, detidos teus, aquieta o teu coração, tu tem andado aflita, chorando, tu tem andado angustiada, mas Deus está falando, nessa tarde, eu estou cuidando dos teus, acalma o teu coração, decalabaxamanagassé, te calapafasai, meu Deus do céu, é muito forte a revelação, é muito forte, o que Deus está me entregando, nesse lugar, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, profeta, que é profeta, não tem medo, de entregar a mensagem, irmã Viviane Andrade, labaxamanagassubikom, Amandarabia, Deus está agindo, em teu favor, eu vejo Deus, entrando com providência, tu colocou, diante do altar, de Deus, Amandarassé, meu Deus, vou entregar tudo, tu colocou, diante de Deus, alabaxamanagassubiéria, ai, canto, relefácia, como é neve, a tua vida sentimental, ah, meu Deus do céu, porque grande, tem sido as investidas do diabo, para te ver angustiada, deprimida, meu Deus, é muito forte a revelação, vai compartilhando, e vem comigo no glória, mas Deus está quebrando, nessa tarde, as obras do inferno, meu Deus, Deus está jogando por terra, nessa tarde, as investidas do inimigo, alabaxamanagassubi, candarabandássia, vem comigo no glória, vem comigo no aleluia, porque é muito forte, ei, mandara subcomandara sébia, Deus de poder e glória, Deus tremendo na batalha, Deus tremendo na peleja, orabaxamanagassubi, candarabandássia, tem mistério de Deus, aleluia, sobre a tua vida, e sobre a tua família, vai compartilhando, e vem comigo no glória, eu vejo Deus quebrando cadeias, nessa tarde, eu vejo Deus trazendo saúde, alabaxamanagassé, porque Deus está me mostrando aqui, eu vou entregar tudo, Deus do céu, olha, olha essa revelação, de calabaxamanagassébia, você colocou um prato, de alimento, sobre a mesa, e não conseguiu comer, alabaxamanagassébia, a revelação é forte, você não está conseguindo se alimentar, meu Deus do céu, e você está ficando preocupada, meu Deus do céu, olha aí a revelação, xarabandarassubicomanarassébia, elebiaste, elefai, xemedécia, comenébia, mas essa tarde, Deus manda falar assim, decouve, assébia, cantoé, xibidigiei, comtelefouse, comanai, alabaxamanagassúbia, você não está sentindo gosto, pelos alimentos, paladar, meu Deus do céu, uraikeleflás, candarabia, é o irmão, aqui nesse grupo, labaxamdarabacai, Deus está entrando com providência, nessa tarde, alabaxamanagassúbia, Deus está entrando com providência, nessa tarde, dizendo assim, ó, tu vai voltar a se alimentar, xamandagassubicandara, tem gente que vai sentir o corpo todo tremendo, aí agora, eu desafio, tem gente que vai sentir uma tremedeira, um formigamento pelo corpo, aí agora, xabandagassubicandarai, o rabacomanarassébia, é muito forte a revelação, e eu vou passar, xemenécia, cantoécia, comanai, Deus está entrando com providência lá, isso, rabaxamanagassubiergue, Deus está trazendo, aleluia, olha isso, ah, meu Deus, é muito forte a revelação, Deus está trazendo de volta, força para tu alimentar, tu vai voltar a alimentar, e comer direitinho, vou botar meu whatsapp aí, porque essa pessoa vai entrar em contato comigo, labaxamdarabacai, meu Deus do céu, é muito forte, é muito forte a revelação, e Deus me deu aqui no monte, labaxamdarabacomanarassébia, lei, cantoécia, comanarassai, meu Deus do céu, é muito forte a revelação, Deus me deu aqui no monte, para eu liberar sobre a sua vida, Deus está nessa tarde entrando com providência, tu vai voltar a se alimentar, alabaxamdarabacomanarassébia, irmã Daniela, meu Deus, Daniela Silva, valaxamenegev, assubicandarai, Deus me mostra muita inveja, contra a tua família, meu Deus, eikamanarassébia, e tu não era de estar sentindo tantas dores, e ultimamente tu vem sentindo muitas dores, tu não era uma mulher jovem, de ficar triste, ultimamente tem andado triste, mandarassébia, eikandarabandai, a revelação é muito forte aqui, xamandagassubicandarai, mas Deus está falando assim, irmã Daniela, que ele está entrando com providência, ai, que lefai, vai compartilhando, vem comigo no glória, Deus está falando, irmã Daniela, que ele está entrando com providência, arrancando essa tristeza, da tua alma, xarabacomanarassébia, e sabe o que Deus manda falar mais? Não tenha medo por causa das invejas, amandagassubicandarabia, não tenha medo dos invejosos, xarabacomanarassébia, porque aqueles que estão invejando, essas línguas que estão falando mal de você, olha o que Deus está me dando aqui, xarabacomanarassubicandarabia, xarabacomanarassébia, é a mesma língua que vai ter que propagar boa notícia ao teu respeito, ou rabaxando, que lefácea comanarassébia, vem comigo no glória, vem comigo no glória, estava tudo tão difícil, mas Deus já falou, minha filha, Deus é o Deus que quebra a maldição, Deus é o Deus que desfaz as obras do diabo, vem comigo no glória, irmã Daniela Silva, porque Deus está entrando com providência, Deus está mudando essa causa, Deus está mudando essa situação, tem pessoas, aleluia, que entrou nesse culto, que esta semana pensou em suicídio, meu Deus do céu, é muito forte Brasil, olha o livramento de morte aqui, olha o que Deus está mandando fazer aqui, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Deus está dizendo, eu estou fechando sepultura, Deus está dizendo, eu estou fechando sepultura aqui hoje, Deus está fechando sepultura, tem gente que está sentindo o corpo todo arrupiar, tem gente que está sentindo o formigamento pelo corpo, satanás estava querendo te levar ao suicídio, alabaxandarabacai, eita mandagassubicomenefácia, mas Deus está quebrando o laço de morte aqui nessa tarde, vai compartilhando e vem comigo no glória, porque a revelação é forte, você vai entrar em contato comigo pelo whatsapp, vai testemunhar, Deus está jogando por terra, erebandagassubicandarabandai, e Deus me mostra que nesse grupo, lá em Xemenekefácia, meu Deus é muito forte, tem uma pessoa, mulher que no nosso meio está com caroço na mama, e está agora achando que, ah meu Deus do céu, olha isso, que é uma obra maligna, um câncer maligno, mas Deus está dizendo, eu estou tocando aí na tua mama agora, e tem gente que vai sentir a mama esquentando aí agora, tem gente que vai sentir agora a mama esquentando, e Deus arrancando, tirando, a mandara subérgia, porque Deus tira o câncer, Deus tira o caroço, Deus tira o tumor, aqui nesse monte Deus está fechando sepultura, aqui nesse monte Deus está abrindo porta de emprego, aqui nesse monte Deus está devolvendo restituição no casamento, e aqui nesse monte Deus está arrancando, câncer com raiz e tudo, coloque a mão na sua mama aí, agora que eu vou orar daqui, tem gente que não vai nem aguentar ficar em pé e vai sentar, porque a unção é tão forte que eu desafio, fique de pé e tente ficar em pé, vamos orar agora, meu Deus e meu Pai, vai tocando aí agora, meu Deus, vai tocando na mama dessa mulher, para que ela saiba que Tu és o Deus que opera, ela vai sentir esquentando essa mama, meu Deus, ela vai sentir, meu Deus, essa mama esquentando aí agora, e na autoridade que há na tua palavra nessa tarde eu declaro, meu Deus, eu declaro a libertação dessa mente, a libertação dessa vida, meu Deus, esse caroço, esse tumor, meu Deus, esse câncer desaparecendo, saindo do corpo desta pessoa, vai tocando aí agora, vai jogando por terra, vai jogando por terra, meu Deus, nessa tarde as obras do inferno, vai desfazendo as obras do inimigo nessa tarde, Tu és o Deus que quebra, meu Deus, o arco corta a lança e queima os carros no fogo, Tu és o Deus, o charabacomanaracébia da Bíblia Sagrada que não mudou, e eu declaro agora sobre a vida dessa pessoa agora, agora, meu Deus, faz a cirurgia, faz a operação divina, olha aí, tem gente que vai sentir o corpo pegando fogo, faz a cirurgia divina aí agora, charabacamanagassubicomanaracébia, vai tocando, meu Deus, e vai libertando essa mente, vai libertando, meu Deus, esse corpo físico, vai tirando, meu Deus, desses seios, ó Pai, esse caroço, esse nódulo, essa raiz cancerígena, eu ordeno agora na autoridade do nome de Jesus, começa a palpar sua mama, porque não tem mais caroço, vai saindo agora em nome de Jesus, todo caroço, vai saindo agora em nome de Jesus, todo cisto no ovário, vai saindo agora em nome de Jesus, toda obra do adversário, toda obra do inimigo, o rabachamanagassubicomanaracébia, é no nome de Jesus, meu Deus, vai queimando, 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 vai tirando, meu Deus, todas as doenças, meu Deus, e meu Pai, vai libertando aí agora, meu Deus, vai libertando aí agora, meu Deus, essa vida, vai libertando aí agora, meu Deus, essa família, vai libertando, meu Deus, aí agora essa pessoa, eu digo assim, câncer de mama, pega todo o teu zmulamba, e agora, e vai saindo desse corpo, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, alabaxandarabacomanaracébia, queite glória da glória, queite aleluia da aleluia, quem sentiu o corpo pegando fogo, quem sentiu as mamas aquecendo fogo, xamanagassubicandarabandai, meu Deus do céu, é muito forte, quem sentiu aí, testemunha, porque Deus quando fala, Deus cumpre, Deus quando fala, Deus liberta, Deus quando fala, Deus cura, Deus quando fala, Deus opera o milagre, eu vejo Deus entrando com providência, nesse culto, nessa hora, mandagassubicandarabia, Deus está visitando pessoas, que se encontra em acamadas, internada, Deus está visitando pessoas, alabaxandarabacomanaracébia, que se encontra nos leitos da UTI, medecalabaxandarai, ah, meu Deus do céu, é muito forte, o que Deus está me dando aqui, eu vejo Deus alaite, refasubicandarabia, Deus manda falar assim, pra ti aí, que está aí, xamanagantoré, Deus está em, ah, mandoré sé, desceu aqui o papel branco, e esse papel branco, Deus está me mandando falar, olha o mistério, Deus está mandando falar, é alta, é alta, alabaxandarai, Deus está dando alta, alguém da tua família, esse alguém não vai morrer, xarabacomanai, ele está hospitalizado, mas Deus aqui nesse monte está falando, porque tu entrou em busca de uma resposta, tu entrou dizendo, Deus eu preciso de uma resposta, mandagassubicandarabia, aqui a revelação é forte, Deus está falando, papel branco, e nesse papel branco, está escrito alta, Deus está dando alta, que pessoas que estão internadas, medecalassé, meu Deus do céu, eu estou tentando ficar de pé, com a unção está muito forte, eu estou com o corpo aqui, todo arrupiado, xamandarassubicomandarassébia, meu Deus do céu, é muito forte, é muito forte, o que Deus está falando aqui, alta, tem alta, salabaxandarabacai, ele não vai morrer, ela não vai morrer, eu vejo Deus entrando com providência, mandikiasébicamanaragácea, ei mulher, alaito, refácia, calma o teu coração, prepara para testemunhar o que Deus faz, porque onde tem joelhos dobrados, onde tem joelhos dobrados, onde tem boca no pó, onde tem cara no pó, tem famílias de pé, tem vida sendo curada, tem vida sendo transformada, tem vida sendo mudada, ele é bachamanagassubicomandarabandassébia, e Deus me mostra que quatro pessoas nesse grupo, lá bacham darabia, que não está conseguindo dormir direito, que tem sido alvo pela, mandara subir érga, pela uma entidade chamada enxutranqueira, que atua na madrugada para perturbar, para oprimir o sono, para não deixar você dormir em paz, amandagassubicomandarabia, Deus me mostrou aqui, eu estou falando, amandarassé, que nesse grupo, alabaxam darabia, três pessoas aqui, que não sabem mais o que é dormir direito, emandagassubierga, tem gente que até remédio já está tomando para dormir, meu Deus do céu, olha aí, desceu a revelação, e eu vou entregar tudo, porque Deus está mandando entregar, ale bacham managassubicomandarassébia, Deus está visitando aí você nessa tarde, Deus está entrando com providência aí na sua vida nessa tarde, ale bacham managassubicomandarabaxandarabacai, oh Espírito Santo de Deus, é na autoridade do céu, que eu oro, meu Pai, por essas mulheres, três mulheres nesse grupo, que já não sabem mais o que é dormir direito, ale blacalabaxandarabacomanarassébia, e eu quero declarar na autoridade, que é na tua palavra, que venha, meu Deus, sobre ela, meu Deus, o renovo, que venha sobre ela, meu Deus, o sono, que venha sobre ela, meu Deus, a noite tranquila, o sono reparador, chamandagassubicomandarabandai, recebe nessa tarde, aleluia, o sono reparador, porque Deus está entrando com providência, Deus está quebrando cadeias, Deus está jogando por terra as obras do diabo, Deus está desfazendo as investidas do inimigo, ele bacham managassubicomandarabandarassébia, você estava assim, irmã Sema Santos, mas Deus já está entrando com providência, Deus me fala e eu falo, filha, aleluia, Deus está te dando noites tranquilas, tu vai dormir bem, xarabacomanarassébia, pessoas que estão trocando a noite pelo dia, meu Deus do céu, a revelação desceu, e Deus falou, amandarassébia, e Deus está entregando vitória, vitória, recebe a vitória nessa tarde, em nome de Jesus, Deus me mostra aqui uma das irmãs, que fez amandarassé, um exame, amandarassubicomandarassébia, e esse exame que você fez, foi um exame de sangue, amandarassubicomandarassébia, e nesse exame de sangue que você fez, você fez para saber, o que está acontecendo com a sua saúde, amandarassé, porque uma hora tu está bem, outra hora tu está mal, amandarassubicomandarabandai, e essa tarde, aleluia, Deus te trouxe aqui para esse culto, nesta noite, nesse final de tarde, para te dizer que ele está entrando com providência, que ele está te visitando, nesse momento, labaxandarabacai, elebandarassubicomenevia, porque eu vejo amandarassébia, Deus tocando nas tuas veias, Deus trazendo, aleluia, labaxandarabacai, aleluia, sobre o teu corpo, rabaxandacai, torre elefácia, Deus trazendo sobre o teu corpo, labandarassé, aleluia, transfusão sanguínea, Deus tocando no teu sangue, labaxandarai, meu Deus é muito forte, meu Deus, amandarassubicomenevia, 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 meu Deus, a irmã Rafaela, meu Deus, visita, visita, meu Deus, amandarassubicomenevia, vai visitando, meu Deus, irmã Rafaela, oh, meu Deus, com nódulos e susto no peito, vai visitando, Rafaela, Mário, meu Deus, Fátima, vai libertando, meu Deus, aleluia, Deus mostrou, a pessoa que fez um exame, de sangue, e Deus está tocando, te dando sangue novo, você vai sentir um formigamento, sobre o seu corpo, aí agora, alabaxandarabacomanarassébia, meu Deus, é muito forte a revelação, chamandagassubicandarabandassima, Áurea Silvia, eleblacanto, relefasubicomanai, Deus está tocando, na tua saúde, nessa tarde, oh, glória, 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 glória a Deus, Deus está tocando, na tua saúde, labaxandarabacai, Deus está jogando, por terra, as doenças, essas dores, que tu tens sentido, Deus está arrancando, aí, amandagassé, recebe, o teu milagre, em nome de Jesus, orabacanturevassubierga, Deus visita, a vida financeira, vida financeira, de Rosa Maria, meu Deus, amandagassia, vai libertando, meu Deus, vai entrando com providência, vai jogando por terra as obras do adversário, meu Deus, orabacamanagassubierga, ah, meu Deus, Maria, meu Pai, que está passando mal, vai visitando aí agora, vai curando, vai libertando, vai jogando por terra as obras do diabo, vai quebrando as investidas do inimigo, pelo poder que há no teu nome, meu Deus, nós oramos e declaramos a vitória, amandagassubikandarabandai, oh, meu Deus, visita Pedro, meu Pai, vai visitando, meu Deus, vai libertando, vai trabalhando nessa vida, para a glória do teu nome, meu Deus, a mãe de Sema Santos, que tem 78 anos, meu Pai, entra com teu milagre, opera o teu sobrenatural nessa tarde, amandagassubikandarabandai, que Deus em Cristo abençoe sua vida e sua família, orabaxandarabakai, eu vou estar fechando essa live nessa noite, porque eu tenho ainda monte, a noite, amandagassubierga, eu vou fechar esse culto aqui nessa noite, porque ainda tem um culto na igreja, e tem um culto aqui no monte mais tarde, alabaxandarabakai, mas que Deus abençoe sua vida e sua família, que Deus possa visitar tua casa nesse momento, e creia no milagre, creia na vitória, aleluia, do jeito que você estava, você não vai ficar mais, porque Deus está mudando tua história, Mãe Eliette Silva, Deus está entrando com providência, em tua vida sentimental, xamandagassubikandarabandácia, e Deus me anda falar aqui, nessa tarde lá, e comandar a sébia, que Ele está, aleluia, entrando em três causas de divórcio, aqui nessa tarde, meu Deus, pessoas divorciadas, três causas aqui, aleluia, que os papéis já estão na justiça, medecalassubikandarabia, ah, meu Deus, você está pedindo para resolver essa questão, Deus está entrando com providência, em três causas aí, amandarassubikandarabandácia, visita, meu Deus, a vida da irmã Gabriela Andrade, a vida da irmã dela, meu Deus, vai visitando também, vai curando, libertando, e transformando, meu Deus, meu Deus e meu Pai, nós oramos por este pessoal, por estas pessoas, estas vidas, meu Pai, alabaxandarabacomanarassébia, e pedimos ao Senhor, o teu milagre, nesse final de tarde, que o Senhor possa mudar a história, que o Senhor possa quebrar as cadeias, quebrar as prisões, meu Deus, eu coloco diante de ti a minha vida, a minha família, eu coloco diante de ti, meu casamento, o ministério, que o Senhor possa guardar, nos livrar de toda investida do mal, acampar os teus anjos, para nos dar o livramento a cada dia, Pai, para a glória do teu santo nome, abençoa, meu Deus, cada vida, muda a história destas pessoas, para que o teu nome seja glorificado, assim, eu dispenso, de cada um dos irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, e que você creia, porque essa é final de tarde, Deus está escrevendo uma nova história, para a sua vida, Deus está escrevendo uma nova história, para a tua família, Amanda H, Subicandarabandácia, fique firme, na presença do Senhor, nosso WhatsApp está aí, o 7599025649, e você que pode, você que deseja enviar, uma oferta de amor, para o pastor João Canela de Fogo, entre em contato conosco, no nosso WhatsApp, ajude-nos, a ajudar vidas, a ajudar pessoas, e que Deus em Cristo abençoe você, e toda a sua família, no nome de Jesus, e tenham todos, um excelente final de tarde, um excelente final de semana, na santa e preciosa paz, do Senhor Jesus, irmã Rosângela Alves, Amanda H, Subicandarabandácia, Deus está entrando com providência, em causas, viu, acalma o teu coração, filha, porque é coisa grande, que Deus está fazendo, Deus me mostra, essa causa, que tu colocou, diante do Senhor, Amanda Hara Subicandarabandai, e dentro da tua família, tem uma causa na justiça, nessa família toda aí, tem uma causa, injustiça, que Deus vai te dar, uma grande vitória, assim diz, o Espírito Santo do Senhor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, você que deseja conhecer, mais do pastor João, Canela de Fogo, acesse nossa plataforma digital, no YouTube, Pastor João, Canela de Fogo, compartilhe, se inscreva, em nome de Jesus, e que Deus lhe abençoe, no nome de Jesus Cristo.